Você sabe como ter acesso aos absorventes gratuitos na Farmácia Popular? Para adquirir os absorventes, basta estar cadastrado no Cade Único e apresentar a autorização do aplicativo MeuSus Digital e um documento com foto em uma das 31 mil farmácias credenciadas pelo país. E quem tem direito a esse benefício? Pessoas com idades entre 10 e 49 anos, renda familiar mensal de até 218 reais por pessoa, estudantes de baixa renda da rede pública e pessoas em situação de rua. E para quem não possui o celular? Basta se dirigir à Unidade Básica de Saúde ou aos centros de referência de assistência social, como o CRAS e centros POP da sua região, para receber o auxílio na emissão da autorização. Agora, se você possui celular, o processo é ainda mais fácil. Acesse o aplicativo MeuSus Digital, com seu cadastro no Gov.br, clique na opção Dignidade Menstrual e emita sua autorização. Todas as orientações também estão disponíveis através do Disque Saúde no número 1. 136. Menstruar com dignidade é um direito seu. Compartilhe essa informação para que mais pessoas possam exercer esse direito.